Música E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gomes, estudando aqui um pouco o samba de cada um Com o nosso amigo Lauro Leves E também ouvindo Igor Wilcox Confira E a gente aqui no samba de cada um, do Lauro Leves Levada no Prato, página 25, sessão 1 Ele passa aqui, levada no prato, com o samba embaixo Música E na sessão 2 Opa, errei O que eu fiz? Passei isso pro calbel Usando a sessão 1 no calbel E a sessão 2 na caixa suja Música E aí você usa várias ideias Porque o método que ele escreveu Dá pra você usar de várias formas Não é pra você ficar preso só com o que tá escrito Usa a sua criatividade O método é muito bom Então já criou uma polirritmia aqui diferente Que não era essa proposta Era outra coisa Mas ficou bom Mas ficou bom Uma caixa suja Pode fazer Uma caixa clara Música Fica aí a ideia E aproveita E aproveita quem gostou Dá um like Quem não gostou Dá um dislike Inscreva-se Eu e o Vanderlei do Santos Estamos fazendo Esse canal com uma carinha pra vocês E essa semana Esse mês de novembro Vamos também falar do nosso mestre André Tandeta Vai ser um especial dele Aguarde aí Valeu Então ficou aqui Hoje foi o dia do samba Lauro Leves Com o samba de cada um E André Tandeta Tem material pra todo mundo Valeu Um abraço pessoal Até mais Música 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 Música